Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Pecuária de Sucesso. Hoje vamos falar dos benefícios do extrato de algas marinhas nas pastagens. Um tema muito importante e cada vez mais relevante para quem busca alternativas eficientes e saudáveis para o cultivo de capiça. Precisamos baixar os nossos custos e ao mesmo tempo aumentar a nossa produtividade. E como o extrato de algas marinhas é um produto 100% orgânico e com custo baixo, eu resolvi fazer um teste nas minhas pastagens. Mas antes, ajude o canal a crescer, dê um like e veja se você está inscrito no canal. Isso é muito importante para você ficar por dentro das novidades ligado à agropecuária. Antes de experimentar esse produto nas minhas pastagens, eu fiquei sabendo o tanto que essa tecnologia está sendo positiva na agricultura. Os produtores estão tendo resultados excelentes. Resultado na soja, resultado no milho, em hortaliças. Eu conheci um produtor de alface, pessoal, que os seus resultados foram fantásticos. Produção de umas alfaces bem mais cheias, sabe? Mais verdes. Mas o mais importante é que ele conseguiu reduzir o prazo de produção. Infelizmente, as pesquisas dessas tecnologias demoram a chegar nas pastagens. A maioria das empresas testam seus produtos em tudo. Testam no milho, testam na soja, frutas, legumes. Mas no capim, infelizmente, são poucas agências de pesquisas que fazem testes com produtos voltados para as pastagens. Mas isso, muitas das vezes, a culpa é nossa, da classe do pecuarista. Porque nós, muitas das vezes, não tratamos o nosso capim como uma lavoura. E nós sabemos que tudo gira em torno do mercado. Relação de cliente e a indústria. Se algo não dar lucro para essas empresas, então elas vão investir onde o mercado está mais aquecido. Por isso que muitas vezes investem na agricultura. Mas como você já sabe, quem quer, corre atrás. Uma coisa que eu tenho percebido é que mais de 90% das tecnologias, pessoal, que foram testadas e que funcionaram nas lavouras de milho, funcionaram nas lavouras de soja, pode experimentar nos capim, que também dará algum resultado. O pasto, ele é muito rústico. Então, qualquer acréscimo de tecnologia, você coloca nos pastos, ele responde muito bem. O que precisamos entender é observar o custo-benefício. Então, eu resolvi fazer alguns testes aqui na minha propriedade com o Algas Campos. Em apenas 10% da área. E eu aproveito esse momento para te convidar que você separe uma área pequena aí, 5, 10% da sua área, da sua propriedade, para você fazer os seus experimentos. Fazer os seus testes. Porque assim você economizará dinheiro, não gastará com produtos que não dão resultados e saberá a sua realidade, na sua própria propriedade. Eu não fico esperando pelos outros. Eu corro atrás, pessoal. Sempre estou fazendo testes aqui na minha fazenda. Isso me ajuda a certificar vários produtos. Se a gente for comprar tudo que nos oferece no mercado, sem a gente testar, é muito complicado. Por isso, eu sempre sou a favor de pequenos experimentos. É claro que só vamos experimentar algo que já está dando certo em algum lugar. Não é servir de cobaia e nem ficar testando tudo que aparece na nossa cara, na nossa frente. Então, talvez você tenha uma horta aí na sua propriedade, ou você planta um milho, planta uma soja, ou até mesmo como eu fiz aqui, um teste nas minhas pastagens. O mais importante é você pesquisar e fazer os seus experimentos e analisar o custo-benefício. Pessoal, o resultado que eu tive aqui foi muito positivo. E eu vou mostrar para vocês. Aqui na chácara, eu apliquei o extrato de algas campos no capim Tifton 85, no dia 17 de novembro de 2022. E eu deixei esse passo descansar por 40 dias sem colocar gado. Isso para medir o resultado. É claro que eu deixei esse prazo somente para medir a produção, né? Produção do capim nesse período e ver a reação do produto na planta quando essa planta ficou descansando. Nesse experimento, eu não coloquei adubo em nenhuma das áreas, apenas o extrato de algas campos. O primeiro teste aqui, eu apliquei apenas o produto na metade do piquete, como vocês estão vendo aí. E a outra metade eu deixei sem aplicar. Aqui nós aplicamos uma dose de 1,5 litro do algas campos por hectare. No dia de 27 de dezembro, depois de 40 dias, nós fizemos a coleta do capim para medir a produção. Só no olhar, a gente vê a diferença entre a parte que colocamos e a outra que ficou sem o produto. Esta área aqui que vocês estão vendo, é a que não colocou o produto. Se vocês observarem, ela está bem mais clara, né? Uma coloração mais fraca. Agora, olha a área aí que colocamos o algas campos. O capim está mais verde, ele está mais vigoroso, ele perfilhou mais, pessoal. E possivelmente, o teor da proteína dele está mais elevado. E o mais interessante é que o produto trabalha no metabolismo da planta. A planta, parece que a planta passa a ter mais fome. Então, aqueles nutrientes que estão no solo, a planta consegue extrair com mais facilidade. O melhor é utilizar o produto junto com adubações, pois o extrato de algas, ele trará um resultado no fisiológico da planta. Ele irá fornecer os aminoácidos para que a célula da planta ali funcione melhor e também ele dará uma carga de hormônios de crescimento para que a planta cresça e se desenvolva. E tudo isso, o interessante é que é de vegetal, pessoal. Nada de sintético. Ele é 100% natural. Tudo vindo das algas marinhas. Esses aminoácidos e os fitohormônios ajudaram a planta a aproveitar o máximo do potencial dos nutrientes presentes no solo. O que eu percebi é como que a planta mudasse o seu metabolismo. E aqueles nutrientes que antes a planta não conseguia extrair do solo, com o extrato de algas, a planta passou a conseguir retirar aqueles nutrientes da terra. Como se a planta estivesse com mais fome, com sede ali. Olha para vocês verem o resultado. Em termos de matéria natural, pessoal, deu uma diferença expressiva. Em um metro quadrado, que nós cortamos, produziu 2.350 gramas. Isso onde a gente não colocou o produto. Agora, onde nós colocamos o produto, ele produziu 3.750 gramas. Ou seja, um acréscimo de 59%. Pessoal, um aumento muito expressivo. Isso em matéria natural. No próximo vídeo, eu vou mostrar o que deu em matéria seca para vocês analisarem. O interessante é que quando você começa a estudar algas marinhas, você percebe que as algas têm uma capacidade de adaptação muito grande para se desenvolver e sobreviver naquelas águas salgadas. Por isso, o extrato de águas tem dado grandes resultados na agricultura quanto ao estresse hídrico. As plantas conseguem produzir mais, pois o produto melhora em muito o sistema radicular. As raízes ficam maiores, né? Então elas entram mais para dentro da terra. Outra coisa, os estudos mostram que os fitohormônios naturais presentes no extrato de algas marinhas promovem um crescimento acelerado das plantas. Além de deixar as folhas mais saudáveis, mais verdes e com maior tolerância ao estresse ambiental. O extrato de algas também estimula a iniciação de brotos, formação de gemas, expansão foliar e a síntese da clorofila. O uso de extrato de algas, pessoal, ela aumenta consideravelmente a produtividade, uma vez que aumenta o número de perfilhos. Nós percebemos isso aqui no capim. Além disso, o extrato de algas estimula o crescimento das raízes primárias e secundárias, resultando em um aumento significativo, pessoal, da massa total da raiz e da eficiência da absorção de água, nutrientes, potencializando a absorção de nutrientes do solo, como o nitrogênio, o fósforo e o potássio. É importante destacar que o extrato de algas campos é 100% orgânico e rico em fito hormônios naturais e aminoácidos. Portanto, é uma excelente opção para você que busca um produto eficiente e saudável para as pastagens. Pessoal, o link do produto vai ficar aqui embaixo para você adquirir e fazer o seu experimento. Esses são apenas alguns benefícios do extrato de algas marinhas nas pastagens. Então, fique ligado aí no canal para mais conteúdos como esse. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para você ficar por dentro das novidades. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo, se Deus quiser.